O Voar de Um Mubebo Depois dos dois irmãos O buraco na sapata E o mapa que você viu Transformando toda a ilha Numa filha do Brasil Já é o sol nascendo Por detrás da seca rata Sombreando alvorecendo Toda a mata da sapata O farol tá apagado O marinheiro me falou Que a rede de seu cesário Sardinha ainda não pegou Só se pega uma sardinha Unindo a ilha sim senhor Só se pega uma sardinha Unindo a ilha sim senhor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vou remar Vento forte norte navega Vou remar, vento forte, norte, navegar